E esse eu dedico a todos os médicos, enfermeiros, marqueiros que estão aí lutando contra o coronavírus Que Deus abençoe cada um, ó Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glórias, aleluia, 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 aleluia Senhor, ilumina, Senhor, cada um, dá força, Senhor, coragem e sabedoria pra que eles tenham coragem de lutar Quando lutas em ele me derrubar, firme em ti eu quero estar, pois tu és o refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei a ti eu cantarei glórias, aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouve as batidas do teu coração Senhor, eu preciso do teu olhar Ouve as batidas do teu coração E me esconder no teu coração E me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma desejo a ti E junto com os anjos cantarei Tu és o exaltado, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor, protege os médicos, os enfermeiros, os marqueiros, Senhor, protege as ambulâncias Aqueles que tem que conduzir o doente ao hospital Liberta, Senhor, cada um dessa doença maligna Que venha, Senhor, para destruir o teu povo Ilumina e dá sabedoria aos médicos E assim seja Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Senhor